Fala galera, Bandid aqui na área novamente, trazendo mais um joguinho pra vocês aí, mais uma gameplay Lembrando rapaziada, todos esses jogos aqui eu consegui quase todos de graça Se você quer saber como, na verdade não é de graça, você assina o Prime por R$ 9,99 por mês R$ 9,90 por mês, R$ 9,90 Se você quer saber mais, clica no cardzinho aqui em cima que eu vou estar explicando todos os detalhes Pra você aproveitar aí a Amazon Prime Game, né, que você tem aí direito quando você assina o Amazon Prime Beleza? E o preço do jogo vai estar aqui embaixo, dessa vez eu vou estar trazendo aí o Grip Que parece ser um jogo meio carro, meio nave, eu ainda não sei Pra falar real, eu não vi nenhuma análise pra trazer um react perfeito pra vocês aí Então bora jogar, vamos no modo campanha Hum, não, eu não vou, não vou introduzir, não vou, sem introdução Sem tutoriais aqui Beleza, parece ser meio futurístico, né Vamos escolher aqui a cor do carro Cara, acho que eu vou querer esse vermelho aqui Parece aqueles jogos que você só abre e joga, tá ligado? Você não tem muita enrolação Ah, eu tenho upgrades, ó Bem legal Beleza, vamos Vamos só colocar um Um negocinho aqui nele E bora pro game Nova campanha Beleza Quero jogar essa campanha aqui Não tem muito modo história, gente É colocar e jogar, tá ligado? Se você é aquele cara que Pô, cheguei de tempo cansado Eu não quero ficar meia hora lendo uma história, tá ligado? Mano Esse é o game pratinho Beleza, mano Parece ser muito futurístico Sabe o que tá me lembrando disso aqui? F-Zero Caraca, olha a música, mano Eu vou levar Ah, tem power up, ó Beleza, já usei aqui Legal que dá pra você andar na parede Assim, tipo Não tem uma Uma ordem certa Pra você correr na pista Ó, tá em primeiro, hein? Primeirão, primeirão Pô, que jogo legal, cara Bem clean, assim, sabe? E o gráfico dele, gente Tipo, por ele ser um real Ele é bem mais polido, sabe? Polido O que eu quero dizer com polido? É tipo Você não vai ter tantos problemas De gráfico Eu acho que ele roda aí Num notebook básico Sendo bem honesto, tá ligado? Gostei muito do jogo Vamos pra próxima pista aí Né? Já ganhei uma primeira Vamos ver aqui, gente O que que tem? Luquinha game Luquinha game Aí Vamos pro próximo aí Dar um gol neles Mete bronca Beleza Beleza Mais uma pistinha aí Pra nós Ele não tem aquele negócio De você acelerar Cara, que... Mano, é um animal As músicas, velho Os caras pegou a talha ali Ah, eu tenho um escudo agora Caraca Caraca, tem laser, né? Isso Ah, mano Ah, gente Não gostei do jogo Beleza Beleza Dá pra você atirar Fazer muita coisa Eu tô em terceiro, cara Vamos que eu consigo recuperar, hein, rapaziada Espera que eu consiga Vamos, vamos que vamos Opa Estou alcançando um já Nossa, é sempre essa parte, cara Doideira Meu Deus Nossa, velho Ridículo, hein, cara Essa posição aí Nossa, gente Eu não consegui, mano Vamos dar um let's go aqui Eu acho que são três corridas, né Pelo que eu entendi E aí você ranqueia em todas elas Gente, se você ainda não é inscrito no canal Aproveita aí pra se inscrever Deixa o like pra me ajudar Beleza? E fala o que você tá achando desse jogo E comenta aí No canal Que me ajuda muito Não só a engajar, mano Mas saber a opinião de vocês aí Pra trazer sempre jogos Que, mano Normalmente ninguém traz, velho Nos canais Então Dá aquela força aí, mano Tamo junto Meu Deus Vamos girar aqui Aí Essa aqui Essa aqui é mais reta, né Então Tá mais suave Eu vi que tem muito Quarta-caminho, cara Tipo, tem muito Quarta-caminho No geral Ah, mano Só foi eu falar Fiquei em terceiro De novo Gente, isso é horrível O jogo de corrida Vocês estão vendo aí, né Cara, assim Quem tem um pouco de dor de cabeça Com esse tipo de jogo Não recomendo Com muita coisa na tela Assim, sabe Porque às vezes Você tem que Tipo Ó Você tem que girar Aqui Na pista Então isso vai te causar Um pouco de desconforto Nossa Eu preciso pegar muito Esse cara Olha Tô quase chegando Tô quase chegando Ó, peguei Peguei Ihuuu Primeirão Primeirão Deve ter online Isso aqui, cara Online Esse aqui Deve ser legal Não sei se vai ter Alguém jogando, né Provavelmente não Né, rapaziada Bom, não sei Não Ah Olha esses caras, mano Caraca, bicho Nossa Mano Foi bem na última volta Cara Que vacilo Mano Vacilo dos grandes, hein Espero que eu pegue ele Nossa Tô em terceiro, cara Eu vou terminar Terceiro Gente, esse jogo Não é fácil, tá Fala pra vocês aqui, mano Nossa Caraca, velho É a segunda pista Que eu chego Terceiro Olha isso, cara Terceirão Eu acho que eu não vou Eu não vou conseguir Passar na moto que eu ponho Nem a pau, mano Terceiro lugar Em dois Dois Mano Baita vacilo isso aí Já vou Lançar a barba já Meu Deus Será que eu pego eles? Ah, quando eu rampo Eu pego um turbo Assim, sabe Mas eu perdi Já isso aqui Eu perdi, mano Totalmente Olha isso Mano Eu cheguei uma hora A mais De todos os Os outros Mano Rapaziada Você tá curtindo aí Esse vídeo já Me segue aí Nas redes sociais Vou colocar logo abaixo Segue aí Eu tô fazendo conteúdo Todos os dias lá Também Não só aqui Então já me segue lá No TikTok No Instagram Na Twitch Tá? Que eu vou voltar a fazer live No ano que vem Se você está vendo Esse vídeo Em 2022 Estarei fazendo live No ano que vem Na Twitch É nóis Terceirão, mano Terceirão Vamos ver Eu consigo mudar de carro? Preciso ver isso também Vamos ver o que dá pra fazer aqui Rapaziada Dominator Ah, é só a cor mesmo, né? Eu pensei que ia mudar Alguma coisa Ah, tem uns pneuzinhos Eu desbloqueei esse Será que é só a estética? Acho que não Ele muda ali Não Ah, dá pra eu mudar aqui Caraca, velho Olha esses carros Tá maluco Pô, curte esse aqui Ó Vou lançar O que é isso aqui Na pista Vamos pra mais uma Corridinha aí Mano Cheguei a interesse Em todas, velho Mas o jogo É maneiro Bacana Lembrando que eu vou deixar aí Gente Todos os preços Dos jogos Eu deixo na descrição Pra vocês aí Compararem Nas promoções As promoções Que tem entre as lojas E tal Pô, eu gostei da nave A nave parece que vira mais Meu Deus Por enquanto Segue o baile Meu Deus Aí Clean, clean Clean, clean Nossa Mano, me lembra muito F0 Essas partes De girar assim No clunha E tal Dá um pouco Dor de cabeça Assim Se você não Não é um gamer De verdade Tô zoando Mas tipo Se você não Não é um cara Controlado Porque meu irmão Por exemplo Meu irmão Ele tem problema Com jogos assim Sabe Ele não consegue Ah, eu devia ter rampado Ali Mano, eu fiquei em quarto Tá no heart Isso aqui Não é possível Tô em quarto Gente Eu tava Mano, eu tava em segundo Até agora Olha Olha, não Não ampei Vacila Ah, velho Essa música também é legal Ó Essa é a última volta Então provavelmente Eu cheguei em última Não é um cara Caraca Eu tô Último Último Lugar Mano Que jogo difícil de jogar Brincadeira, gente É muito fácil Eu só tô brincando Aqui e tal Mano, mas eu achei interessante Assim, a proposta do jogo Tipo, ele é um jogo Bem pra você Tipo, mano Você vai jogar em família Você vai jogar online É só você abrir o jogo E jogar, tá ligado Não tem muito modo história E ele é bem parecido Com o F0, cara Eu achei ele bem parecido Vamos que vamos Ó, esse aqui é na neve, cara Olha que gráfico bom Nossa, já tive a proteção Sem querer Ó, normalmente eu começo Em primeiro E vou pra último lugar Depois, né Vamos ver Deve ter uns corta caminho Que eu não tô enxergando Não é possível Ó, tem um aqui Do meu lado Estou ouvindo ele Dá pra me atirar Nos barrilzinhos também Não 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 Ah, cara Aí, ó Agora que começa A minha derrota Estava bem Aí, ó Toma Primeiro lugar Primeiro lugar Não, não vira Não vira Aí, foi Nossa, agora eu tenho um shield Eu vou segurar esse shield Até o último momento Droga Eu apertei errado o botão Não, mas acho que eu cheguei primeiro Nessa aqui Pelo menos Pelo menos uma, né Aí, tô quase o primeiro Aí, tô quase o primeiro, hein Nossa, eu fui rampar Meeeeee Nossa Meu Deus Meu Deus Não acredito nisso Cara, por que que eu fui rampar ali? Eu fui Eu fui na rampinha ali Pra ele tá pegando a velô Não faz nem sentido Que eu fiz Nossa, não faz nem sentido Que eu fiz Eu tô com raiva Cara, não é possível Eu vou chegar em Último Não, chegar em penúltimo Cara, gente Não, sério Não é possível Tipo assim Eu tava Eu tava bem Eu me sabotei Eu tava muito bem Me sabotei, cara Eu tava muito bem Nossa Eu vou até encerrar esse vídeo assim Gente Esse foi o Grip Grip Esse foi o Grip É... Esse joguinho aqui Ele é de corrida futurística Bem estilo F0 Cara, bem parecido mesmo Assim Então dá pra você jogar aí No modo multiplayer também Ele não tem online Não tem online Deixa eu ver aqui É, ele não tem online mesmo Não tem online Mas achei bem legal Bem maneiro Então se você Quer comprar o jogo Vai estar os preços aí Comenta aqui O que você achou desse game Tá? Lembrando Não se esqueça de Se inscrever no canal Deixar aquele likezinho Se você gostou desse vídeo E Até a próxima Fui